Refutação de Immanuel Kant, causalidade aplicável apenas a fenômenos. Tomás, você e suas categorias filosóficas estão mais fora de moda do que uma toga romana. A causalidade é um conceito legal, mas só quando estamos lidando com a experiência sensorial, ou seja, com os fenômenos. No seu mundinho de ideias, tentar aplicar isso para entender o noumeno, ou a coisa em si, é como tentar consertar um relógio com um martelo. Simplesmente não funciona. Limites da razão pura Na Crítica da Razão Pura, mostro que a razão pura tentando ultrapassar os limites da experiência possível é como um bêbado tentando dançar tango, acabem com tradições e tropeços. As suas provas cosmológicas, Tomás, são exemplos clássicos dessas quedas filosóficas. Quando a razão humana tenta entender o absoluto, como o primeiro motor ou a causa primeira, ela entra em antinomias, como a impossibilidade de provar ou refutar definitivamente a existência de Deus. É um tiro no escuro. Essa sua ideia de causa primeira é uma necessidade humana de achar que tudo precisa de uma explicação final. Mas isso é só uma muleta mental. Não quer dizer que essa causa primeira realmente exista fora da nossa cabecinha criativa. Subjetividade dos graus de perfeição Tomás, sua ideia de perfeição é tão subjetiva quanto uma crítica de arte moderna. O que é mais perfeito ou menos perfeito depende de critérios humanos e culturais. Provar a existência de um ser perfeito com base em nossas ideias de perfeição é como usar uma régua torta para medir a moralidade. Não tem base objetiva. Impossibilidade de comparação absoluta. Usar comparação relativa para provar a existência de um ser absoluto é hilário. Tomás Comparações de perfeição são feitas dentro de um contexto relativo e não fornecem uma base lógica para inferir a existência de um ser perfeito. É como dizer que o céu é azul porque minha camiseta é azul. Não faz sentido. Resumo da refutação de Kant Em resumo, Tomás, suas provas cosmológicas são como um castelo de cartas. A causalidade só vale para o mundo dos fenômenos e não pode ser usada para inferir a existência de Deus ou a totalidade do universo. E a sua noção de graus de perfeição? Totalment Subjetiva No final das contas, a razão humana tem seus limites e não pode ultrapassar a experiência sensorial para provar ou refutar a existência de Deus. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Melhor repensar suas estratégias filosóficas antes de querer nos convencer. Obrigado.